E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sierra, fazendo atualizações dos armamentos dele. O vídeo anterior eu liberei duas GBU-12, eu vou usar essa mesma emissão, só fiz um reajuste aqui para liberar as duas GBU-16. Tecnicamente é o mesmo amamento, a única coisa que muda é a capacidade de destruição. Por isso acompanha aí, vamos ver como é que ela se comporta aqui hoje. Lançamento simples, vamos lá. Beleza, só estabilizar isso aqui. Pegou? Pegou não. Ai fi, esse piloto automático é foda fi. Pega. Pegou? Pegou. Desce. Para a direita. Para a esquerda. Desce um pouquinho. Sobe. Tá, fica aí. Fica aí, cara. Deixa eu ligar o negócio aqui rápido aqui, pessoal. Vou ligar o armamento, que eu tive um probleminha. Não vou precisar do radar terra. TGP, TDC, Standby, Ensoi, deixa ele ali. Mapa. 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 Vamos diminuir aqui até o sensor ficar aqui. Beleza. É, no vídeo anterior, eu tinha colocado, ligado essa função aqui, ó. O DESG. E o sensor do TGP caía direto para o A-Point. Agora vamos ter de usar na unha. Com essa tela em soia aqui, você desce o sensor. Olha lá. Desce, desce, desce. Até próximo do A-Point. Você vem cá e faz o restante do ajuste. Para trás, para trás. Beleza. No meu caso aqui... Espera aí, só mostrar para vocês. O alvo aqui é esses dois galpões grandes aqui, ó. Opa. Fica aí. Vamos ver se a gente localiza ele aqui, um pouquinho para a direita. Vamos ligar o armamento A-G. B-B-U-16. Duas. Beleza. É, está meio alinhado, horroroso. Quase o piloto automático aqui, pessoal. Só consertar isso aqui. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá, os dois prédios ali, ó. Vamos dar outro zoom. Beleza. São dois, um do lado do outro. Qualquer um que acertar, estou no louco. Beleza. Agora acelerar um pouquinho aqui. Tudo ok. A minha carga. Então, assim que ele liberar as duas GB-U-16, ele vai pender. Na verdade, essas duas GB-U-2, era do vídeo anterior. Era para ser um vídeo só. Eu tive uns problemas técnicos, e tive de abortar e voltar. Agora, as duas bombas, que era para ter liberado lá atrás, eu vou ter de trimar a aeronave aqui. É isso aí. Dá um zoom aí. Ah, é. Vou fazer o resto da configuração aqui. Vem aqui em treino, mark, laser, safe. Deixa o laser aqui. 66. Vamos ligar já o laser, para não ter problema. Fire. Olha o laser ligado aqui. Olha a luzinha piscando. Agora é só alinhar e... E vamos para a festa, como diz o outro. Como eu não liberei as duas GB-U-12 lá atrás, eu vou ter que dar uma trimada feia aqui, porque ele vai balançar, filho. Agora é só aguardar para liberar o armamento. Está tudo ok. Duas GB-U-16 que vão descer. A nossa contagem aqui, 19 e aí vai. Vamos tirar o zoom. Desceu. Beleza. É, esqueci de avisar o 6, né? Mesmo assim, está equilibrado. Está alinhado. O caso do pod ali. Agora vamos acompanhar o show aqui. Olha lá, travado. Vamos chegar um pouquinho para a direita. Vamos pegar um prédio só, senão fica difícil, né? Olha lá, acertou. Olha que o prédio é grande. O prédio é grande, filho. Deixa eu ver lá embaixo. Ih, já morreu, filho. Já morreu, já era. É grande, mas já morreu. Beleza? Deu para pegar aí, pessoal? GB-U-16, laser. Aquele ali é um prédio que faz parte do teatro aqui. O vídeo foi rápido demais, viu? Vai fazer o quê, né? Excesso 8. A, V, 8, B, C, Ré. Lançamento de GB-U-16. Nessa configuração aqui, ó. Essas duas GB-U-12 que sebrou, é do vídeo anterior. Era para ser um vídeo só. Mas não foi possível. É isso aí. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Assina o canal. Peraí, o que que tá faltando? Ah, é stand-by. Beleza, desligado. Esquece de assinar o canal, não, pessoal. E dá o joinha no vídeo aí, senão o YouTube não releva para vocês. Aguardo o próximo vídeo. Valeu, fui!